Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aí mais uma vez aí, em prol aí de uma ação entre amigos aí Quando se trata de solidariedade, somos um time só Muito bem, tô na luta aí pra comprar uma cadeira motorizada Que custa em média de 10 mil reais a 11 mil reais Uma cadeira que tem uma durabilidade boa Que eu não compro que eu vou passar raiva Quem me conhece sabe aí da minha luta aí, diária aí Tanto em conquista das coisas pra minha reabilitação E em demais coisas Muito bem, vamos lá Deixando bem claro aqui que quem me conhece sabe aí da minha honestidade Quando eu faço a rifa, a rifa é em prol aí da minha reabilitação Não faço rifa pra esbanjar e nem nada disso E também não ligo muito pra opinião dos outros não O que me importa é o que Deus pensa de mim Muito bem, vamos lá O sorteio vai ser dia 22 de dezembro, às 16 horas Ao vivo pelo meu Facebook, Cristiano Carvalho de Souza Lembrando, dia 22 de dezembro, às 16 horas Ao vivo pelo Facebook meu, Cristiano Carvalho de Souza Muito bem E tem que deixar bem claro O pessoal que comprar a rifa, guarda o cuponzinho Que no dia que for vir aqui em casa pra pegar o prêmio Tem que me mostrar o cupom pra divulgar pra galera lá Pra mostrar lá que foi tudo feito certinho Muito bem, vamos lá O que é o brinde nessa rifa aí? Uma camisa do Galo Original, autografada aí Pelo Gabriel do Galo Gente boa, demais a conta Zagueirão do Galo A camisa original, tão vendo aí, né? A cameraman aí, tá pegando os detalhes da camisa aí Camisa muito boa E também temos aqui A camisa do Cruzeiro Autografada pelo De Seu Lopes Pega os detalhezinhos aqui pra galera ver Tá vendo aí galera, ó Quem é cruzeirense vai gostar Tem uns detalhes da camisa lá Original, muito boa As duas camisas autografadas Né? E pois bem Então vamos lá aos detalhes dessa rifa É... Se o atleticano ganhar Ele vai levar a camisa do Galo Né? Vai levar a camisa do Galo E de quebra pra presentear um amigo cruzeirense Vai levar a camisa do Cruzeiro E os demais brindes Vamos aos demais brindes Um boné Da Saueg Lá do Gleison Meu amigo Gleison Fez essa doação aí pra gente aí Com esse boné aí Quem compra lá sabe das qualidades dos produtos Boné, tênis E também tem esse relógio da X Games Relógio muito bom Meu amigo Maurílio Da Relogiaria Fernandes Fez essa doação aí pra gente aí Pra tá fazendo essa rifa Né? E também tem um vale de cem reais Na loja de modas femininas Pra... Né? Pra esposa aí Ou então até uma cruzeirense ou atleticana que ganhar Lá na Labela Na 8 de dezembro Do meu amigo Josimar Agradecendo ele aí mais uma vez Né? E então vamos lá Se o cruzeirense ganhar O cruzeirense ganhou a rifa Leva os brindes Né? E de quebra leva a camisa Do galo Para presentear um amigo Né? Atleticano Certo? Agora Atleticano ganhou Leva os brindes E a... De quebra a camisa do cruzeiro Pra presentear O amigo cruzeirense Né? E deixando bem claro O sorteio vai ser dia 22 De dezembro Às 16 horas Ao vivo Pelo meu facebook Vou tá divulgando aí Os locais aí De venda aí Onde que eu vou Vai tá vendendo Né? No decorrer aí Dos vídeos aí O pessoal acompanha aí Pelo facebook Vou tá divulgando Os locais de venda E não pode esquecer Ah comprou a rifa Ah perdi o bilhetinho Não tem como Quem comprou Tem que guardar o bilhetinho Com o pozinho Pra no dia que vim aqui Tirar O brinde Né? O prêmio Mostrar E a gente divulgar Pra galera aí Com o vídeo Conto com a ajuda De todo mundo aí Compartilha aí Com a galera aí No facebook No instagram No youtube aí No meu canal aí Certo? Então um abraço aí Pra galera Lembrando aí Buscar a deus aí E a demais coisa Papai do céu Quero acertar Na nossa vida aí Né? E fica aí Agradecimento Ao Juninho Carabina Que conseguiu Essa brusa lá Com o Diceu Lopes Agradecer O Gabriel Do Galo A mãe dele É de Carla Que deu uma força Pra gente Agradecer O Maurílio Da Relojaria Fernandes Que me deu Essa moral aí Meu amigo Das antigas Agradecer O Gleison Né? Que doou Esse boné aí Da hora aí Quem gosta aí De boné Eu também gosto E também O Josimar Então fica aí Galera Fechou Tamo junto Chicotada na medula Só Jesus que cura Conto com a ajuda De vocês aí E vamo que vamo Tchau Tchau